Olha só que beleza, as gaças procurando um local seguro para dormir Lá, três tapicurus já chegando, e a disputa aqui é grande Com cada espaço, e os espaços estão diminuindo Estão derrubando as árvores, e eles estão se dando muito mal Derrubam as árvores, e taca fogo Lagoa de Paramirim, hein? Vamos cuidar, vamos proteger, é muito bonito tudo isso aqui Mas se não cuidarmos, vai acabar, hein? Olha os tapicurus, três E as gaças estão aí, chegando uma após a outra E as gaças estão aí, chegando uma após a outra